Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e é com muita alegria que nós queremos anunciar para você o nosso tão esperado curso completamente online sobre missões na Europa. Isso mesmo. Nós temos já faz há quatro anos o nosso canal, entrevistamos vários missionários e conhecemos já centenas de missionários espalhados pela Europa. E é por isso, em conjunto com eles, com muitos deles, ao longo desse um ano e meio, dois anos, nós desenvolvemos esse curso para ajudar você a se preparar melhor, ter um treinamento sério melhor sobre missões na Europa. O nosso curso tem ao todo dez módulos e nós vamos começar o primeiro módulo, que será sobre tudo o que você precisa saber e fazer antes de ir servir para o campo missionário na Europa. Serão ao todo 16 aulas online, ao vivo, uma vez por semana, toda segunda-feira. Quer saber quais serão os temas tratados nesse primeiro módulo? Nós teremos 16 aulas falando sobre missões, o que é missão, eu sou um missionário ou não, igreja, como é ser igreja, a importância dos idiomas, comunicação entre eu e a igreja local, comunicação entre eu e a igreja na Europa, projeto missionário, sustento financeiro, vistos, diferentes vistos para servir na Europa, disciplinas espirituais e muito mais. O investimento para fazer o curso de missões na Europa será de R$ 80,00 por mês. O curso terá duração de quatro meses, a partir de julho, e caso você queira fazer o pagamento à vista de todo o curso, você terá um desconto de 12%, um total do valor, então, de R$ 280,00, ok? E você que estudar no curso sobre missões na Europa, terá um desconto também, um bônus, para fazer parte das nossas turmas de idiomas. Nós temos aulas de francês, italiano, alemão, inglês, espanhol, russo, Então, o valor dessas aulas cairão para você no valor de R$ 50,00. Teremos um certificado no final para você completar 70% das nossas aulas. E para se inscrever, basta acessar aqui, na descrição desse vídeo. O nosso curso começará em julho, na primeira semana de julho. Então, você tem esse mês para garantir a sua vaga, porque nós teremos vagas limitadas. Deus tem um plano maravilhoso para cumprir na Europa, e esse projeto pode ser com você. Então, que Deus te abençoe, nós nos vemos no curso. Meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa. Mais do que um canal, uma grande família missionária.